Vou deixar o meu vale florido Onde a fonte suave a cantar É meu pranto correndo sentido Por você que não vai mais voltar Vou seguir pelo mundo sozinho Sem destino, sem paz e sem lar Vai ficar tão vazio meu ninho Sem o céu que há no seu lindo olhar Lá no vale do rio vermelho Quando a noite de novo chegar A lagoa será um espelho Onde a lua virá debruçar Esse vale vazio e tristonho A saudade virá visitar Recordando a beleza de um sonho Que eu senti pouco a pouco afindar É meu pranto correndo sentido Por você que não vai mais voltar Por você que não vai mais voltar